Estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira abafada aqui em Porto Alegre. No programa de hoje estamos recebendo o músico Guilherme Cucho, que daqui a pouquinho volta para fazer mais um som e bater um papo com a gente no programa de hoje. E essa quarta-feira também marcada por greve geral 100% de adesão dos ônibus aqui em Porto Alegre. Ontem até a tarde era de 30%. A previsão é que amanhã de manhã ainda seja de 100% essa greve. E vai acontecer uma reunião às 3 horas da tarde no TRT, que vai decidir os rumos dessa greve aí. Mas se ela for abusiva, talvez volte, né? Se for comprovada a abusividade da greve, talvez volte antes disso aí. Hoje nas redes sociais o pessoal estava dizendo para os motoristas e também os cobradores se manifestarem com catraca livre ou também rolou boato de chamarem emergenciais, mas nada disso parece que vai rolar. Eu falei com o pessoal do jornalismo e eles me deram essas informações e confere às 8 horas da noite no Jornal da TVE maiores informações sobre essa greve dos ônibus. E amanhã acontece mais uma serenata iluminada no Parque da Redenção. A partir das 8 horas da noite, os participantes devem levar velas, lanternas e instrumentos musicais e também podem aí fazer suas manifestações artísticas nesse evento. Essa é mais uma ação do uso dos espaços públicos de nossa cidade. Sente o Clima, como rola esse evento em uma matéria feita pelo nosso colega João Vicente no ano passado, onde estava rolando muita poesia nessa edição. Ocupar os espaços públicos. Esta tendência mundial vem refletindo em Porto Alegre, da serenata iluminada no Parque Farroupilha. Tem medidas para que as pessoas ocupem esses espaços, né, ociosos. E, bom, a iluminação é uma das medidas, mas também colocar equipamentos e atividades acontecendo. O que está acontecendo aqui, por exemplo, está acontecendo shows. Não que vai acontecer toda noite, shows na Redenção, né? É uma exceção hoje. Mas sim, quiosques, sei lá, enfim, na verdade as autoridades competentes podem fazer, em pesquisas, projetos, projetos de concurso de arquitetura para um projeto de parque, enfim, para um projeto de cidade. A população de Porto Alegre vem aderindo gradualmente a este movimento. A primeira serenata reuniu cerca de duas... O que era razão do meu viver, Senão que és toda a minha vida Essa intervenção é o seguinte, são várias poesias e frases de alguns músicos que a gente curte muito Raul, Arnaldo Antunes, enfim, tem várias coisas A gente colocou aqui e funciona o seguinte, se a pessoa quer a poesia, ela pega na árvore Declama aqui no megafone e leva para casa Em meio a reuniões de amigos para um piquenique ou um luau Artistas buscavam interação com o público presente Eu trabalho com música faz muito tempo, faz 20 anos que eu toco na noite E de uns tempos para cá eu saí de uma banda, que era uma banda cover em Porto Alegre Que toca em várias casas como banda residente, para gravar o meu trabalho autoral Vou sair, caminhar por aí, pra ver se encontro eu E essas poesias que estão aqui fazem parte das notas que eu venho divulgando dentro do Facebook há muito tempo Então eu sempre escrevo uma nota, eu fragmentei tudo isso para as pessoas conhecerem Levar uma poesia para casa e iluminar um pouquinho mais a alma de todo mundo Do ano passado para cá e daqui em diante, está se discutindo cada vez mais sobre a cidade que a gente quer Olha, eu frequento o parque há mais de 30 anos e nunca tinha visto essa energia toda, esse astral, está muito legal O que é isso? Música Nada de neurose na minha cabeça Já é confunda demais pra essas coisas E não sei não se posso aturar Então sigo meu rumo de volta para o meu lugar Sempre fui um cara bem na minha Eu não posso fingir não ser E às vezes não sei como dizer As coisas de um jeito Que todos possam entender De qualquer forma viajando Eu sempre encontrei o que queria E na real já não sou mais o mesmo cara em mim Sem você A mesma joia O tempo passou por aqui Tudo bem Não, não me vejo e não me peça isso Eu não vou acabar nenhum buraco do mundo Na beira do mar Eu sei que a água vem Segundo etapa tudo como era De se esperar Sempre fui um cara bem na minha Eu não posso fingir não ser E às vezes não sei como dizer As coisas de um jeito Que todos possam entender De qualquer forma viajando Eu sempre encontrei o que queria E na real já não sou mais o mesmo cara em mim Sem você A mesma joia O tempo passou por aqui Do bem Do bem Qualquer forma viajando Eu sempre encontrei O que queria O que queria O que queria E na real já não sou mais o mesmo cara em mim Você A mesma joia O tempo passou por aqui Do bem 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 Esse é o som do Guilherme Kurt Tá mandando vendo o seu rock aí Com influência dos anos 70 Muito baixo Guitária e bateria Cruzão o som mesmo, né Guilherme? É bem assim mesmo, é Um negócio direto ao ponto Cara, esse CD que eu tava mostrando Foi produzido por ti mesmo Como é que foi Na verdade Essa produção Essa produção foi Bastante autista até Vamos dizer assim Foi tudo sozinho Fiz no meu quarto Gravei a bateria fora No estúdio Do Neb Aí Neb, você tá assistindo E foi isso aí cara O Tobias gravou uma das músicas Só as outras são todas Músicas e eu resolvi gravar todos os instrumentos sozinhos Tu contigo mesmo Sozinho Eu contigo Comigo mesmo Legal cara E me diz uma coisa Tu já tá com Isso vai botar à disposição das pessoas Em Facebook Na verdade já tem No Soundcloud Tem lá Eu tenho meu Soundcloud E ele tá todo lá assim Não é um álbum oficial ainda Não, eu não considero Ele considera um CDR ou um demo Seria uma fita demo se nós tivéssemos nos anos 90 Eu acho que seria Mas ele tem pé e cabeça assim Ele tem 11 canções Tem uma sequência Que eu pensei Uma estrutura Com uma certa Né? Lógica Tu já vem trabalhando à noite Como músico Interpretando músicas De outros compositores Sim Mas esse é teu primeiro trabalho autoral É Sozinho sim É a primeira vez que eu encaro De botar Guilherme Curte num trabalho E A gente não trabalhava em bandas Eu sempre trampei com Composições Ou com bandas Enfim Né? Mas Agora esse momento é carreira solo Legal E quando tu toca na noite É esse som que influenciou o teu trabalho? Tu toca na noite? Às vezes o cara toca Eu toco do A ao Z na noite Na verdade O que influenciou e o que não influenciou Acaba influenciando também Porque a música é isso aí Mas a noite é uma ótima escola também É a melhor de todas Na verdade Tipo O cara percebe Sendo um músico da noite Assim O cara percebe Quando o cara teve a escola E quando não teve Dos outros músicos Não que o cara não possa aprender fora da noite também Mas a noite tem uma característica muito forte assim né? Porque pra apresentação ao vivo é essencial É essencial Pra execução também Exatamente É uma maneira de treinar e ganhando uma grana também É por aí É isso aí Cara o teu próximo show O teu show acontece hoje Hoje? No Clube Silêncio Que é uma espécie de lançamento Vai estar mostrando músicas desse disco Pô E por exemplo Por exemplo Essa que tu nos tocamos agora não tá nesse Mas sim A maioria é baseada nesse disco aí E Pouquíssimos Covas Na verdade eu resolvi fazer um show bem autoral mesmo Não tem muito o que dizer Isso aí vai ser um show baseado em composições próprias Esse trabalho que foi feito totalmente por ti Mas essa rapaziada tá te acompanhando Poxa Poxa Esses caras tão sempre comigo Esse aqui é o cello E esse aqui é o Tobias O Tobias é o único cara que tocou nesse disco também Porque tocou uma das baterias Que é a próxima música que a gente vai tocar agora aqui Porque eu não consigo tocar ela Legal cara Quero agradecer tua presença no Radar de hoje Muito obrigado Boa sorte no show E tem mais outro show próximo? Tem dia 8 No Unipark Festival Lá Lá na Unicinos Enfim Procurem se informar Vai ser bem bacana Um sábado de tarde Para virar a noite A entrada não é franca Mas se não me engano acho que deve ser 10 reais Certo E tem um show no final do Carlinhos Carneiro Lá tocando com o Carabala Tocando um bailinho de rock nos 90 Vai ser Vai ser bem interessante eu diria assim Tipo churrasqueiras Para o pessoal ficar ao ar livre Vai ter uma vibe bem bacana lá Procurem se informar que é bem bacana Legal clima de verão Isso aí Guilherme quero agradecer tua presença No programa de hoje Eu que agradeço E vamos curtir mais um som aí por favor Sim Valeu rapaziada Obrigado Obrigado a todos Eu vou querer te conhecer E se eu te vejo por aí Eu vou querer te conhecer E agora a noite vai chegar E eu espero te encontrar E agora a noite vai chegar E eu espero te encontrar Tem tudo que eu vou te dizer Nem mesmo eu sei Tu me parece Gosta de sair pra dançar Gosta de sair pra dançar Tu me parece Gosta de sair pra dançar Gosta de sair pra tampe Se torner pra dançar Se acaso eu ver você chegando Se acaso eu ver você chegando Eu vou querer te conquistar Se agora a noite vai chegar E eu espero te encontrar A... A... E a noite vai chegar e eu espero te encontrar E o que eu vou te dizer Nem diz você E agora a noite vai chegar e eu espero te encontrar E agora a noite vai chegar e eu espero te encontrar E o que eu vou te dizer Nem diz você E o que eu vou te dizer Nem diz você Essa foi a apresentação do Guilherme Curte Mais uma vez obrigado pela presença aí Guilherme Bom show hoje lá no Clube Silêncio E esse é o programa Radar sempre te mostrando a cultura local